A nossa convidada de hoje já tem uma carreira sólida no teatro e na televisão e está atualmente protagonizando dois longas metragens, a comédia Cine Hollywood e o drama Mão na Luva. Eu vou conversar hoje, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do Revista, Miriam Freeland. Miriam, obrigada pela sua presença. Um prazer estar aqui. Um prazer é todo meu te receber. Vamos começar falando do Cine Hollywood. Como é que foi a sua primeira leitura do texto, a sua primeira aproximação dessa personagem? O que você viu nela que te encantou e como foi o processo de trabalho? Foi engraçado, porque o Halder, o diretor, me enviou o texto, ele estava conversando com algumas atrizes, ainda não era eu a escolhida, vamos dizer assim. E aí eu fiquei muito tocada, sinceramente tocada pelo projeto, porque eu achava muito genuíno, muito autêntico, muito simples e muito dele, assim. Tinha um sonho que estava ali. E aquilo me tocou. E aí quando a gente foi se encontrar para bater um papo e tal, eu falei exatamente isso que eu te falei. Eu falei, olha, eu fui tocada por um sonho e eu acho que eu sou sonhadora também. Em algum lugar eu entendi, eu acho, que o filme que você está querendo fazer. E aí pronto. Você está falando disso também, né? É, exatamente. O filme é, é muito, é uma, para mim, é uma grande realização de um sonho, assim. O personagem do Francis Gladysson é um, Francis Gladysson é isso mesmo. Francis Gladysson é um exercício de trabalhinho. E aí ele é um apaixonado por história, né? E escolhe o cinema como seu veículo para contar a história e para fazer com que a história possa ser contada de uma forma pura, genuína, sincera e que toque as pessoas. Ele, nos anos 70, é a história, na verdade, de uma peregrinação pelos apaixonados pelo cinema que levava o cinema pelo interior do Ceará, no caso, né? Do Brasil, com certeza, mas a história se passa no Ceará. E era essa luta de manter o cinema apesar da televisão, apesar da chegada da televisão nesses interiores. E aí o cinema foi morrendo, de fato, porque a televisão virou um mecanismo muito mais barato e muito mais onde os prefeitos colocavam a televisão na praça e proporcionava aquele entretenimento para o seu povo. E os pequenos exibidores, né, que levavam o seu cineminha na rede, botavam na rede com projetor, com filmes antigos e de luta, tinha muito essa coisa do filme de luta, foram morrendo, de fato. E aí é a história desse personagem, dessa família, que a Maria das Graças, a minha personagem, está ali do lado o tempo inteiro. Ela acompanha ele, é parceira dele. É parceira total, assim, ela faz com que ele não desista, né? O Halder queria muito que... Eu falei pra ele, por que você não está chamando uma cearense para fazer esse personagem? Isso é um filme tão cearense, tão... E o elenco, se eu não me engano, é basicamente... Quase que 98%. Sou eu, o Roberto Bontempo, o Rainer, que está fazendo, acho que faz a novela das 8, eu acho, faz um personagem também pequeno. Tem meio a duas, assim, bem perdidinho ali no meio deles todos, assim, sabe? E aí eu perguntei pra ele, uma personagem tão grande dentro do filme, né? Por que ele não estava chamando uma atriz que soubesse falar o cearenseis, que estivesse ali totalmente integrado naquele universo? E ele falou que queria justamente buscar um contraponto, assim. Ele queria que a personagem realmente fosse diferente em algum aspecto, né? E levasse pro filme um fio terra, um equilíbrio, uma credibilidade naquela família. Então ele achava que ele não queria a mesmo timbre mesmo de registro, assim, sabe? E aí ele foi catar essa pessoa, enfim. E eu acho que eu, sei lá, consegui entender. Teve uma química, a gente se deu super bem, me diverti horrores, isso é uma loucura. Porque é uma experiência de humor também. Você não fez tanta coisa de humor, né? Não, e esse humor que é muito próprio, assim, é uma outra cultura, é um outro lugar, assim, é muito, é muito... Foi divertido e tem um vocabulário mesmo, assim. Pois é, o filme é todo falado em Cearenseis. Isso, é. E tem legenda, inclusive. Isso, é, o filme inteiro é legendado. Porque realmente, eu acho que ele queria o filme dessa forma, ele não queria... Ah, agora eu vou adaptar pra que seja entendido. Não era esse o objetivo, era o contrário, era poder levar e espalhar pro resto do país, é a cultura dele. Essa coisa que é tão particular. Tão particular. E aí eu acho que ele foi muito feliz, porque criou um marketing incrível pro filho. É incrível, isso acaba também atraindo as pessoas. Atraindo a curiosidade, né? Porque é um exercício de linguagem mesmo, de você inovar e trazer uma coisa diferente, né? É, e é bastante diferente. Tinha hora que eles começavam a fazer piada e me pegavam sempre, porque eu não conseguia entender. Porque eles falam rápido. É rápido e embolado. Exatamente, é. E tem os termos específicos, né? Muito, muito. É um atrás do outro. Eles podem falar uma frase inteira e a gente não entender absolutamente nada. Porque eles têm palavra pra tudo, assim. E foi uma experiência muito feliz, assim. E vocês filmaram no Ceará? É. A equipe era do Ceará? Tudo do Ceará. Tudo, assim, basicamente, né? Tô quase que 100%, assim. A fotógrafa, ela, não sei se ela é carioca, mas ela mora em Los Angeles, é uma parceira do Halderjado e de outros carnavais, assim, de outros trabalhos. E, mas assim, 100% da equipe. Era uma delícia, assim. Então foi mesmo uma imersão. Vocês ficaram lá um tempo. Isso. Foram quase dois meses, entre indas e vindas, assim, de eu poder também me aproximar, né? Porque eu não queria, eu não queria de jeito algum, eu não podia soar falso naquele contexto todo, porque senão eu falava, ah, o que essa mulher tá fazendo aí? O próprio das pessoas, né? Era um personagem muito grande pra um filme que era muito, dentro de um universo muito específico, é. Então eu queria realmente tentar conseguir estar falando igual a eles, eu pelo menos muito parecida, né? E a coisa do Sodaque sempre, se a gente der mole, ser atriz, você sabe, né? Se der mole, a coisa fica, é, sou estranha. É, pra você ter que se ouvir, né? Você tem que ter um ouvido bom também pra poder chegar na música. É, exatamente, assim. Então, foi um trabalho, assim, muito delicado, que precisou de uma atenção, assim, muito redobrada, né? Foram as palavras todas que eles me sacaneavam muito. Ah, que ótimo, muito bom. Desculpa, mas é isso mesmo. É isso. E aí, paralelamente, você também tava fazendo o Mão na Luva. O Mão na Luva foi antes ou depois? Vocês filmaram antes e o Cine Hollywood tá sendo lançado primeiro. Isso, primeiro, exatamente. Eu filmei, na verdade, a gente filmou o Mão na Luva em junho, junho e julho, e em novembro eu grávida, tava fazendo o Cine. Você fez grávida, né? Como foi essa experiência? O Cine tava, foi engraçado, assim, porque eu já tava no projeto, como eu tava tentando engravidar. E aí, eu engravidei. E aí, eu falei pro Raul, Raul, eu tô grávida. Se isso for ruim pra você, se isso for te atrapalhar, é importante que eu te fale isso e tal. E ele falou, não, de jeito nenhum, vambora, você topa? Eu falei, eu topo, então vambora. Aí a gente foi, foi assim, mas a barriguinha foi crescendo ali. Foi crescendo durante. Eu tava com três pra quatro meses, que é quando a barriga dá uma esticadinha. Dá uma esticadinha, exatamente. Aí tinha, vamos, ai, a roupa não tá cabendo mais, tá conto, não sei o que, aperta aqui, é só... Enfim, foi divertido, me cuidava muito, né? Eu lembro que era um momento especial da sua vida, né? Super, né? E um filme alegre, né? Exatamente. E tinha esse espírito de família, né? De imprimir. E eu tava num momento super, assim... Familiar. É, e apaixonada, enfim, tava incrivelmente amorosa, né? E eu acho que acaba... E ficou registrado, tá lá, viu o filhinho na barriga, né? É gostoso. Maravilhoso, ele vai crescer, vai ver, vai ter uma emoção. Isso, exatamente. Mas o outro filme é Barra Pesada. Isso. Em contraponto, é um filme de separação super forte que é, baseado na peça, homônima lá do Vianinha. Isso, exatamente. Você já tinha relação com a peça, já conhecia a peça, já gostava do texto... É, na verdade, quando a gente... Esse projeto da gente é bem antigo, assim... É um projeto seu e do Roberto, que é seu marido, grande ator também. Vocês trabalham juntos pra caramba, né? É, exatamente. E a gente já tinha esse projeto há bastante tempo. No início a gente falava, ah, vamos fazer uma peça, vamos fazer um filme, vamos fazer uma peça... Ah, a gente queria fazer um filme junto, vamos fazer um filme. Aí foi assim que, na verdade, o Mão na Luva surgiu. E o Roberto é muito fã do Vianinha, eu também, óbvio, mas ele com essa paixão que ele sempre teve, essa relação, já tinha montado outras coisas e tudo, aí ele falou, ah, vamos fazer. Só nós dois, olha que desafio e... Né, um filme fechadaço e difícil... Difícil pra caramba, né? A noite de separação, né? Enfim, então era muito intenso, assim, né? E aí, enfim, a gente foi contemplado pelo edital do filme Minas, aí fomos filmar e foi um projeto também... Ele chamou o Jofli pra estar perto, né? Pra dirigir junto com ele. Ele dirige junto com o Jofli. Isso, na verdade, ele ia dirigir, aí depois ele não ia dirigir, ele ficava assim, meio que na dúvida, justamente por ser um filme muito... Muito de ator, né? 100% do tempo. E os dois anos o tempo inteiro, né? Aí ele achava que era importante ter um olhar de fora e o Jofli é super parceiro dele de vida também. Que já fizeram vários trabalhos juntos. Exatamente. E é muito amigo da gente, ele falava, vamos embora, vamos embora. Aí o Jofli topou a empreitada e foi muito bacana, assim, foi um trabalho difícil, né? Porque é muito intenso e a gente como casal... E você tem uma parceria muito bonita e tem uma coisa de casal muito forte, fazer um filme só de... É, é tenso. Mas eu acho que até fortalece também, né? Mas exatamente, eu acho que dá um vá-vá-vum, né? Dá um desafio, assim, de você ter muita intimidade ao mesmo tempo, né? Então, isso acho que contribui num filme como esse tão intenso, assim, tão... É, e de tanta intimidade do casal também, né? Do casal, de uma história, né? Contar uma história, tendo uma história, né? Então, acho que é... Tem hora que eu não queria ver mais, não. Eu falava, vai finalizar aí porque eu não aguento mais ver isso, não. Porque era muito duro, né? É, muito forte, os dois bons atores. Ai, gente, ficou esquisito de ver, né? É, exatamente. Mas aí depois... Porque é um momento de crise muito forte do casal, né? É, é. É a noite de separação. O filme é exatamente a noite da separação e tem os flashbacks pra contar um pouco mais e clarificar. E aí teve uma adaptação pra isso? Teve, a Susana Shield fez uma adaptação. Então, é bem... É próximo do... Fiel à peça. É, fiel à peça e tudo, mas tem a estrutura mais cinematográfica, enfim. Buscando uma coisa um pouco mais... É... Enfim, mais verossímil, né? Precisava do cabelo que cresce, que não cresce. Como é que faz? Adaptação de tempo. Vocês fizeram em quanto tempo? O Monólova, cinco semanas. O Cine em seis. Mas em cinco semanas. Sendo que a gente fez a noite, duas semanas e meia de noite, aí faz aquela... Isso virado, né? É, porque a casa é toda... A casa é quase um personagem no filme. Ela é toda aberta, assim. Então, não tinha como fingir que era noite de jeito nenhum, né? Então, filmamos a noite pra quase morte do Jofre, que não aguenta muito filmar a noite. Ele fala, ah, não quero filmar de noite. É preciso, é preciso. Jofre, vamos embora que não tem jeito, assim. É minha estreia no cinema, né? Então, fazer os dois filmes quase que ao mesmo tempo, assim... E dois universos tão distintos, né? Foi incrível, assim. Foi uma grande experiência, né? Foi, assim, a oportunidade mesmo de um exercício, né? Porque eu, sei lá, eu nunca tinha feito e eu acredito o cinema como espectadora e ao mesmo tempo como atriz, né? Que é uma linguagem diferente, né? É, assim, você fazer... não dá pra fazer televisão no cinema, porque fica ruim, né? Falando bem francamente. É um teatro filmado, né? É uma coisa diferente, né? Digo de registro mesmo, de interpretação, né? Eu, pelo menos assim, eu sempre... eu nunca tinha feito efetivamente. Então, quando eu observava, eu procurava entender. O que é que é? O que é específico daqui, né? Isso, exatamente. Da linguagem mesmo. E eu acho que, que em algum lugar, é... é preciso atenção. Sim. Para que não faça, se não faz, a gente que faz mais televisão, né? Sim. Já há um tempo maior, você ter um pouco de atenção pra não... Porque a televisão fica um pouco no automático, né? É diferente mesmo. O esquema é diferente, né? O tempo da cena, né? Que você faz de um lado e para, e segura a emoção aí, vai... Segura cinco horas pra fazer depois de cinco horas a corte da emoção, exatamente, né? Então, tem outra... E um filme que é só de ator, né? Um filme emotivo de relação, de... É, teve uma sequência logo no início do filme que é muito louco, porque eu fiz um dia e no outro dia eu fiz a virada da cabeça e continua. Ui! Faz daqui pra frente agora, né? É complicado, né? Então, a gente tem que... E quando eu vejo, eu falo... Pô, até que colou, né? É engraçado, deu certo. Deu certo, né? A magia do cinema, que chama, né? Exatamente, é. Enfim... E você consegue, assim, diagnosticar uma preferência? Assim, não, eu prefiro fazer humor, eu prefiro fazer drama? Na verdade... Eu acho sempre essa pergunta meio assim, mas é... É, mas ela... Ela é real, ainda que ela seja clichê. É, eu acho que ela é real, sim. E eu... Minha experiência é mais no drama, assim, como atriz. E eu gosto do desafio. Apesar de todo mundo falar que fazer comédia é mais difícil do que fazer drama, eu acho que são duas coisas diferentes. É, não dá pra muito contar. Sei lá. E... Acho que comédia é dificílimo também, assim. Acho que depois que você ganha o gosto, deve ser uma delícia, né? Exatamente. Você tem a vontade, né? É, e mais relaxado, e mais lúdico. E você também pode se divertir junto, né? Acredito que eu preciso mais, assim. Tá mais solta, tá mais... Então, acho que o drama acaba... Sei lá, acho que o meu buraco negro é profundo, então eu acho que cola, sabe? É, mas é bom também, porque aí você vai limpando junto, né? É, exatamente, assim. Mas eu acho que, sei lá, os dois me desafiam. E acho que ter podido fazer um pertinho do outro... Que bom que eu fiz o drama antes, porque aí veio... É, veio o drama antes, aí já engravidou, aí já alegria, é ceará, é solta. Alô, exatamente, eu acho que foi muito bom essa ordem. E aí agora você fez o pluft no teatro, né? Ficou um tempo em cartaz, uma peça que você já tinha feito. Isso. Foi bacana para os seus filhos poderem ver também. Foi uma delícia, a gente, enfim, foi um reencontro também com amigos, né? Tava lá a Cláudia Abreu, que é uma amiga querida, e que a gente... E você começou no tablado também. É, a minha história é totalmente lá, assim, comecei com 11 anos a fazer teatro e nunca mais parei, fiz muitas coisas lá, né? Com a Clara, e foi uma escola de onde eu aprendi a amar o teatro, a respeitar a profissão, assim, de verdade, porque eu era muito nova e muito apaixonada. E aí eu tinha, eu era meio diferente, assim, dos meus, das pessoas da minha idade, porque eu era séria e vinculada e CDF. Como você sabe, né? A gente se conhece há muito tempo, então... Eu acho que o tablado, pra mim, tem um carinho todo especial, assim, tá lá, fazer, trabalhar lá e tá com as pessoas e vender um pouco a bandeira da escola, assim. Eu acho que é um lugar de teatro amador que se faz um teatro seríssimo. Então, eu acho que é amador por amar, né? Por se fazer por amor. Legal. É incrível. E aí, tem algum outro projeto de teatro no momento? É, na verdade, assim, tem dois projetos. Eu passei, vim, né, de sete meses que a gente, eu e o Roberto e a família, os filhos, tudo, passamos em Londres vendo coisas e meio se reciclando, estudando inglês, tudo ao mesmo tempo. E a gente tá com dois projetos que a gente tá traduzindo, tem processo de tradução. Ainda não tem o cronograma, não sei o que vem primeiro, mas, com certeza, 2014 vem cheio de coisa. Ah, que bom. E colhendo os frutos dessas coisas maravilhosas. É, exatamente. Obrigada, querida. Querida Ney, que bom que foi você que esteve aqui. Que bom. É, que bom. Um reencontro bom. Bom, se vocês quiserem ver a entrevista na íntegra, entrem no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem a gente tá de volta. Até mais.